Observa a fachada desse apartamento. Eu confesso pra você que o acabamento é de alto padrão, porque quem realiza essa obra aqui é a padrão que também trabalha com parceria com a Cidade Gesso. É isso, Dinei? É isso mesmo. A Cidade Gesso é a nossa parceira. A gente constrói pra incorporar e vender apartamentos. Certo. E tem um foco em cima de qualidade. E a Cidade do Gesso veio agregar esse quesito qualidade, porque pensa igual a padrão. Certo. Então, você recomenda pra quem está em casa e quer fazer um acabamento em gesso, a Cidade Gesso. Recomendo. Inclusive, quem compra também faz com eles trabalhos e tem elogiado. E no nosso próximo empreendimento, no Residencial Arezzo, no Floresta, a Cidade do Gesso é nossa parceira e vai construir junto. É isso aí. Então, conte você também com a padrão e com a Cidade Gesso.